Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim trazer mais um chaveirinho aqui para o nosso canal. E devido ao sucesso do nosso Baby Oda, eu vim trazer mais uma vez Baby Oda, só que dessa vez, nessa versão fofa de chaveiro, com essa franjinha simulando o vestidinho dele. Olha só se não ficou a coisinha mais linda do mundo. Fala sério, olha que charme, que delicadinho, lindo, né? E se você quiser aprender a fazer, fica comigo, mas antes, deixa o seu joinha, comenta, compartilha se possível. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação assim que eu postar vídeos novos. Bom pessoal, para fazer esse lindo chaveirinho, a gente vai precisar de linha verde, ó, essa cor é 5741, tá vendo? Da Amigurumi. Vamos precisar, essa aqui também é da Amigurumi, cor amêndoa, 7650. Praticamente são as mesmas cores que a gente usou para fazer o nosso Baby Oda. Agulha 2,5. Olhos com trava número 9, 9 milímetros. Argolinha para chaveiro. Alfinetes. Agulha de tapeceiro. Vamos precisar de uma tesoura boa. Vocês vão entender por que já já. Mas a minha pequenininha está aqui também. Enchimento. Vamos precisar de um pedacinho de papelão de 10 centímetros de altura, tá? Eu estou usando esse papelão mais fininho, mas vocês podem usar o das caixas. É até melhor, é porque eu não tinha, tá? Então, estou usando esse aqui. Então, pessoal, já estava esquecendo. Chaveiro sem argolinha para chaveiro não é chaveiro, né? Então, ó, a gente vai usar uma argolinha para chaveiro. Eu estou usando essa mais simplesinha aqui, porque é a que eu tenho bastante aqui em casa e eu estou fazendo só para o canal, tá bom? Mas se você tiver a oportunidade de usar uma argolinha mais trabalhada, vai ficar ainda mais perfeito. Estou usando também essa linha mais fininha aqui. Essa aqui é uma Anne, tá? Que a gente vai usar para fazer aquele detalhinho do olho. E blush cor de rosa para a gente fazer o detalhinho dentro da orelhinha dele, tá bom? Então, com a linha verde, a gente vai começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Seis pontos baixos. Puxou, vou marcar aqui. Eu nunca falo marcador, tá, pessoal? Porque cada um usa marcador de um jeito, mas sem ele a gente não trabalha, né? Feito um anel mágico e seis pontos baixos, próxima carreirinha a gente vai fazer uma carreirinha de aumento. Todo mundo sabe como é, né? Dois pontinhos sob cada pontinho. Terminei a carreirinha de aumento, ficaram doze pontos baixos. Pessoal, lembrando de uma coisa aqui agora, eu já quero falar para vocês. Quem me acompanha lá no meu Instagram, vou deixar aqui o link na descrição, viu que alguns dias atrás eu fiz um pelúcio do filme Animais Fantástico. Eu ainda não trouxe ele ainda para o canal, porque aqui na minha cidade acabou a linha amigurumi preta, tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar com amigurumi porque eu já estou acostumado. Eu até comprei uma outra linha de outra textura, mas me deu muito trabalho para fazer. Quem trabalha aí, faz trabalhos com a linha na cor preta, sabe que a gente não enxerga direito os pontos. Então, eu estou esperando chegar, tá, a amigurumi na cor preta para fazer o pelúcio, tá? Então, aguarda aí que logo ele vai estar aqui no canal. Bom, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. E a gente vai repetir a mesma coisa até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento, ficaram 18 pontos baixos. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e um aumento, ficaram 24 pontos baixos. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar três pontos baixos. Três pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir esse processo até o finalzinho da carreira, que já saiu meu marcador, mas já já eu coloco ele, tá? Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento, ficaram 30 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar aquelas carreirinhas fixas, aquelas de ponto baixo, sob ponto baixo, num total de sete vezes, ok? Vão ser sete carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Pessoal, terminei a minha sete carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo, ó, parte de trás. E aqui na frente, eu já posicionei os meus olhinhos, tá? E como você vai posicionar os seus olhos aí na sua cabecinha, ó. Então, ó, vou começar aqui do nosso anelzinho mágico. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entre as carreiras, oito e nove, tá? Então, vai ser entre as carreirinhas, oito e nove. E aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontinhos de separação. Esse aqui não chega a ser um inteiro, tá? Mas são cinco pontinhos, ok? Então, coloque aí os seus olhinhos e agora a gente vai começar a diminuir o nosso amigurumi. Então, a primeira diminuição vai ser três pontos baixos. Um, dois, três e uma diminuição. E a gente vai repetir a mesma coisa até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição, ficaram vinte e quatro pontos baixos. Se você quiser nesse momento, pode já começar a encher, tá? Eu vou fazer mais uma carreirinha e encho depois. Próxima carreirinha, a gente vai fazer... Deixa eu só me organizar aqui. Dois pontos baixos. E uma diminuição. E vamos repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Já enchi aqui um pouquinho a minha peça. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo... E uma diminuição. E a gente vai repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, ficaram doze pontos baixos. Já terminei de encher aqui a minha cabecinha, ó. Já tá do jeito que eu preciso. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de diminuição em toda ela. Tá? Então, a gente vai fazer diminuição em toda a carreirinha, tá bom? Façam aí e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de diminuições. Ficaram seis pontinhos baixos. Já tirei o meu marcador. Agora, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar a minha linha. Vou pegar aqui e pôr na minha agulha. Aí, vocês já sabem, né? Passa nas alcinhas aqui, pra depois a gente fechar o buraquinho. Puxou. Aí, aqui eu dou aquela puxadinha, corto, dou aquela fofadinha. E, ó, terminamos, ó, a cabecinha do nosso Baby Yoda, chaveirinho. Depois do sucesso que o grandão fez, agora a gente vai fazer um chaveirinho, né? Então, reserve ali a sua cabecinha. A gente vai fazer agora as orelhinhas, tá bom? Bom, agora com a linha verde, novamente, a gente vai fazer as orelhinhas, tá? Então, a gente vai começar com um anel mágico e seis pontos baixos. Seis. Vou puxar aqui. Vou marcar. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento, tá? Então, todo mundo já sabe, né? Dois pontinhos sob cada pontinho em toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de aumento, ficaram doze pontos baixos. Agora, a gente vai fazer duas carreiras de ponto baixo sob ponto baixo. Duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Façam aí, eu vou fazer aqui, a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha, só colocar a minha linha aqui, de dois pontos baixos, um, dois, e uma diminuição. Vamos repetir esse processo até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição, ficaram nove pontos baixos. Agora, a gente vai fazer duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo, ok? Façam aí, eu faço aqui, a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Nessa próxima carreirinha, a gente vai trabalhar dois pontos baixos, uma diminuição. Opa! Mais dois pontos baixos, mais uma diminuição. E por último, um ponto baixo. Vou puxar aqui meu marcador. Ficaram sete pontinhos. Agora, a próxima carreirinha, a gente vai fazer... Opa! Uma diminuição. E agora, cinco pontos baixos. E ficaram seis pontos baixos. Já vou tirar o meu marcador. Vou fazer no próximo pontinho aqui, um baixíssimo. Vou cortar a minha linha. Vou pegar a minha agulha e já passar aqui. E agora, é só a gente arrematar o fiozinho pra fechar o buraquinho. Puxei, ó. Aí, é só eu colocar ela aqui pra dentro e esconder ela. Ó. Você vai fazer duas orelhinhas. Eu já tenho as minhas duas prontinhas aqui, tá? Então, agora, reserva ela ali pra gente fazer a próxima parte. Pessoal, agora a gente vai começar a fazer aquela sainha do nosso Baby Yoda. Eu quero pedir desculpa pra vocês se não ficar perfeito. Pra vocês terem uma ideia, eu até esqueci o nome deste trabalho. Eu vou até deixar aqui na telinha, então me desculpem. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu assisti um vídeo bem rapidinho, só pra mim conseguir fazer e trazer pra vocês. Se você é um profissional aí, ou uma profissional, me perdoem qualquer coisa se eu estiver fazendo errado, tá? Como eu disse, é a primeira vez. Eu espero que vocês gostem, tá? E desculpem aí qualquer erro que eu possa vir cometer nessa peça. Porque, como eu disse, não é a minha praia. Mas eu queria que fosse assim. Então, tá. Então, eu peguei aqui o meu papelãozinho de 10 centímetros. Peguei a minha linha amêndoa, tá? E o que a gente vai fazer? Vou fazer bem devagarzinho com vocês, caso você que esteja assistindo também nunca tenha feito. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Pontinha tá pra baixo. E eu vou passar aqui nesse papelão 30 vezes, tá? 30 vezes, tá? Então, ó. Agora eu vou pegar minha tesoura. Vou cortar aqui. Eu vou pegar um pedaço da minha linha aqui, razoavelmente grande. Vou cortar. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Vou passar. Então, ó. Enrolei 30 vezes. As duas pontinhas estão pra baixo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui a minha agulha por debaixo de tudo. Vou levar ela até aqui em cima. Ó. Aonde tá a agulha, eu vou deixar o fio maior, tá? Aonde não tá, eu vou deixar só o suficiente pra ele chegar aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Não preciso deixar mais que isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer dois nozinhos aqui. Dois nozinhos bem apertado, tá? Então, ó. Fiz o primeiro. Aí, se você tiver uma pessoa aí junto com você, peça pra ela colocar o dedinho aqui. Eu, no caso aqui, não tenho ninguém aqui agora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar com um dos meus dedos, ó. Tá vendo? E vou fazer o outro nozinho. Porque se você não fizer isso, vai acontecer o quê? Vai ficar frouxo, ó. Tá vendo? Consegui. Feito isso, você vai vir aqui embaixo. Ó. Tá vendo? E pode cortar. Cortamos. Já posso deixar meu papelão de lado. Agora, aqui, ó. Essa pontinha sem agulha, eu já solto ela. A outra, eu deixo ela quietinha. Tá vendo que o nozinho tá aqui? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó. Virar ela. Vai trazer esse lado bonitinho pra gente trabalhar com ele. Deixa esse fiozinho aqui. Vai dobrar aqui no meinho, ó. Tá vendo? Ó. Arruma bonitinho. E pode dobrar ela assim, ó. Tá vendo que aí o nozinho tá escondidinho lá dentro. Feito isso, pessoal. O que que a gente vai fazer agora? Ó. Eu vou segurar aqui a minha franjinha. Eu vou chamar de franjinha, tá, pessoal? Eu sei que ela tem outro nome que eu deixei aqui pra vocês. Aí, agora, eu vou determinar aqui o tamanho que eu quero essa minha cabecinha aqui, tá? Eu não quero muito grande. Se você quiser muito grande, traga o seu dedinho mais pra baixo, mais pra baixo. Onde você achar melhor. Eu não quero muito grande. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, um dedo, tá? Ó. Eu quero só esse tamanho aqui. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou passar. Eu vou dar uma volta. Ó. Ó, pessoal. Vou dar uma volta. Tá vendo? Ó. E a segunda volta, eu vou passar, ó. Vou focar pra vocês verem. Eu vou passar pelo meu dedo indicador que eu estou segurando. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou pegar aqui a minha agulha que já tava aqui desde o começo. E vou passar por dentro do fiozinho que eu passei pelo meu indicador, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o meu dedo, tudo bem devagarzinho, tá, pessoal? E vou puxar. Ó. Tá vendo? Puxei. Ó. Tá vendo? Ó. Como eu disse, se eu estiver cometendo algum erro aí, você foi especialista, me perdoem, tá? Feito isso, eu vou dar umas cinco, seis voltas agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pra mim tá bom, tá, ó. Gostei. Cinco tá ótimo. Vou fazer o quê? Vou pegar agora, ó, minha agulha que nunca saiu do lugar. Vou colocar ela por debaixo de todas essas voltas. E vou sair aqui em cima, ó. Tá vendo? Vou sair aqui em cima, bem no centro da minha cabecinha aqui. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ajeitar aqui a minha cabecinha. Ó. Vou ajeitar aqui. Ó, pessoal. Ajeitei aqui, tá? Ó. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai nivelar aqui, ó, a nossa franjinha, tá? Eu vou pegar aqui a minha tesoura. Vou nivelar aqui certinho, tá, ó. Trazer os pelinhos dela tudo aqui retinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar aqui, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Tá vendo? A sua orelhinha pra você começar a costurar. Então, ó. Um, dois, três. No quarto pontinho do lado dos olhos, tá? E aí, ó. Você vai olhar aqui no seu olhinho e vai colocar a sua orelhinha, ó. Tá vendo que o anelzinho mágico fica bem aqui? Você vai colocar ele no centro, tá? Se você soltar... Ah, não tenho prática. Você pegou o anelzinho mágico, ó, que tá aqui, ó. Você vai sempre trazer aqui, ó, pro meinho, tá bom? Então, ó. Na quarta... No quarto pontinho. E aí, você vai pegar, ó. E pôr sempre aqui no meinho, tá bom? Você vai fazer isso com as duas orelhinhas. Eu vou prender minhas orelhinhas aqui e eu já volto pra gente continuar. Pessoal, terminei de costurar as orelhinhas, tá? Ó, tudo costuradinho, bonitinho. Agora, vamos pra próxima parte. Ó, agora eu vou pegar aqui um pedacinho do nosso fio Anne. Vou passar aqui na nossa agulha pra gente fazer o detalhinho do olho dele, tá? Ó, tô entrando aqui, tá, ó. Vou focar pra vocês verem. Saí aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar em algum cantinho aqui, ó. Vou sair aqui. Vejo como ficou aqui. Ó, pra mim tá bom. Aí, agora eu coloco aqui. E já saio aonde eu entrei aqui, ó. Opa! Aqui. Já saio aqui. Ali eu puxo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou tirar esses pelinhos aqui que sai com o enchimento. Agora aqui, eu dou um nozinho, uma leve puxadinha, corto o rente, dou aquela fofadinha pra ele entrar. E, ó. Tá vendo que belezinha? Ó. Agora, vamos pra próxima parte. Pessoal, agora você vai pegar a sua franjinha, tá, ó. Vai colocar na sua agulha. Ó, tá vendo aqui, ó. Pega esse ladinho que eu subi aqui e deixa ele pra trás, tá bom? A gente pega o ladinho mais bonitinho e deixa na frente. Vamos pegar aqui a nossa cabecinha. Vamos colocar aqui, ó. Onde a gente fechou o anelzinho mágico. Desculpa, anelzinho mágico não. Onde a gente fechou o buraquinho que a gente finalizou a nossa cabecinha e vai sair aqui em cima do nosso anelzinho mágico. Vamos puxar, ó. Tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa argolinha e vamos costurar ela. Então, ó. Eu vou passar uma vez. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Vou passar mais uma vez. Dá aquela puxadinha pra certificar. Desculpa. Dá aquela puxadinha pra certificar que tá bem presinho. E aí, a gente já pode dar um nozinho. Eu vou dar dois, tá, pessoal? Dois nozinhos. Dois nozinhos. E já podemos aqui esconder. Vou enfiar aqui no mesmo buraquinho. Sair aqui em qualquer lugarzinho. Ó. Tá vendo? Tá costurado aqui a nossa argolinha. Eu tenho muitas dessas argolinhas aqui em casa, porque a gente uma vez tava fazendo bastante chaveiro. Então, a gente comprou um saquinho fechado, tá? Mas, se você vai fazer aí ou um ou só dois, né? Você pode pegar e comprar uma argolinha mais trabalhada, mais bonitinha, tá? Como eu tô fazendo só aqui pro canal mesmo, eu tô utilizando essas mais simplesinhas mesmo, tá? Então, ó. Coloquei aqui. Tá costuradinho. É o suficiente. Se você achar que tem necessidade, dependendo aí pra quem você vai dar de dar mais nozinhos de, fica à vontade. Olha aqui que coisinha mais linda. Agora, vamos finalizar o detalhinho dele. Pessoal, agora, ó, com o blush rosinha, com o cotonete, se não tiver aí, passa o dedinho mesmo. Mas, cotonete todo mundo tem, né, gente? Então, ó. Você vai pegar aqui o rosinha clarinho, eu misturo um pouquinho e vai fazer o quê? Vai pôr aqui na orelhinha dele, tá vendo, ó? Vai passar aqui na orelhinha dele, dos dois lados, nas duas orelhinhas, tá, pessoal? Só pra dar aquele charmezinho aí no nosso Baby Oda. Vou fazer aqui e já volto. Pessoal, terminei de passar o blush nas orelhinhas, tá? Olha que coisinha mais fofa que ficou. Lembrando, ó, só dar uma dica pra vocês. Se você não quiser colocar essa franjinha, deixa só a cabecinha. Se você quiser essa franjinha menor, tá, você pode fazer o quê? Na hora de você cortar esse papelãozinho, você pega e corta ele menor, do tamanho que você vai precisar pra fazer a sua franjinha, tá? Eu quis maior. Então, é este tamanho aqui, de altura, que vai definir o tamanho da sua franjinha, tá? Então, se você quiser menor, é só você fazer o papelãozinho menor, tá? E olha que coisinha mais linda que ficou. Eu usei fio amigurumi pra fazer a franjinha. O fio amigurumi pra esse trabalho, ele não fica com um caimento muito bacana, né? Tem alguns fios próprios pra fazer isso, que o caimento é mais bonitinho. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, se você achar que vale a pena comprar pra fazer essa franjinha, pra ter um caimento melhor, ótimo, você vai lá e compra o marronzinho clarinho, vai ficar perfeito. Como eu já tinha aqui, eu quis utilizar até pra não gastar mais material, né, pessoal? Mas eu gostei muito do resultado, ficou muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Se gostaram, deixa o joinha aí pra me ajudar, tá bom? Comenta bastante aí embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação assim que eu fizer vídeos novos, tá? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima receita aqui no nosso canal. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima receita aqui no nosso canal.